Não brinque com a torcida do Bahia, não brinque com a torcida do Bahia, que você vai se arrepender. Fala, Nação Tricolor, fala, Tricolindos e Tricolindas, fala, torcedor e torcedora, tá tudo explicado, gente, tá tudo explicado, tudo deu porquê na vida. O José Calil, o que eu soltei aquele vídeo ontem, dois vídeos, aliás, porque eu fiquei bem estressado com as declarações dele, tá explicado porquê que ele tem tanta raiva do Bahia, tá explicado além do novo momento do Bahia, obviamente, o sucesso financeiro, a mudança de patamar financeiro do Bahia, aos pouquinhos a mudança técnica também do time dentro de campo, com boas contratações, também pela possibilidade do Bahia, com o aporte do Grupo City, crescer ao ponto de ser um papatítulos do futebol brasileiro, existe essa possibilidade de acontecer, sim. Eles têm medo que o Bahia vire um Manchester City, como acontece lá na Inglaterra, e grandes possibilidades que possa isso acontecer a médio e longo prazo. Nós temos também um outro fator, que fez com que ele ficasse com tanta raiva. Vocês devem lembrar que ele falou que o jogo Bahia-Atlético Mineiro deveria ser investigado, vocês lembram disso aí? Eu vou botar aqui a parte para poder a gente fazer a contextualização de quem não acompanhou tudo, para vocês entenderem o motivo, por que ele está com tanta raiva do Bahia, entre vários. Daqui a pouquinho vocês vão entender tudo nesse canal, no vídeo agora. Outra coisa que eu vou trazer para vocês também, o jornalista, ele dá uma declaração muito forte, inclusive a respeito dessa pífia declaração de José Calil, pífia e rasa declaração de José Calil, independente dos motivos que eu vou trazer aqui para vocês, para poder a gente dar risada na cara desse otário. Vocês vão ver uma declaração muito forte, uma declaração sólida, embasada, e que eu acho importante a gente trazer aqui também, tá? Fora que a torcida do Bahia foi para cima dele, vou trazer aqui para vocês. Torcedor do Bahia, rapaz, não mexa com o time do Bahia, não mexa porque a torcida, aqui tem torcida. Esse time aqui é time grande, time de torcida grande, aqui tem torcida. Se você mexer com o time do Bahia, com a torcida do Bahia, você vai ter que aguentar o Rojão, vai ter que aguentar o Rojão. E agora a gente vai dar risada da cara dele, porque você vai entender um dos motivos que ele tá aqui, ó, virado com o Bahia. Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, canal Tom Bahia, canal da nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas, Vecá, você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo, aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. E se você chegou até aqui, eu te peço aquele favorzinho que não custa nada. Chega aqui assim, nesse lado. Deixa o like no vídeo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade e distribua para todos os Tricolores espalhados por esse mundo aí afora. Se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito, e ative as notificações, porque todos os dias tem vidas aqui, trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia, para você, torcedor Tricolor, e para você, torcedor Tricolinda. Bom, galera, quem não for inscrito no canal ainda, se inscreva, e aqui embaixo só tem um botãozinho, seja membro aqui, assine o clube de membros do canal Tom Bahia. E só para dizer a vocês também que esse vídeo tem um oferecimento da Princesa das Capas, melhor loja de iPhone da Bahia, Shopping Caboatã. Quem for inscrito aqui no meu canal, tem descontinho lá e também tem brinde, Princesa das Capas, Shopping Caboatã, tudo para o seu iPhone, tá certo? Bom, eu quero começar esse vídeo trazendo para vocês aqui, ó, uma declaração muito interessante de Jonas Stelman, jornalista. Olha o que ele fala com relação a essa declaração pífia, fraca e rasa de José Calil. Ele bota, por que o sucesso do Bahia e sua nova gestão incomodam tanto? Porque nunca pediram respostas quando clubes paulistas, por terem mais investimentos, tiravam bons jogadores de outros clubes, assim os enfraquecendo. Onde estavam quando o Kia Joraboquian desembarcou no Brasil? Pediram resposta quando a Parmalat mudou um clube de futebol de patamar? Pediram resposta quando uma empresária investiu em um clube mais do que qualquer outro empresário e no final ainda se tornou presidente? Tá falando do Palmeiras, obviamente. Continua pedindo respostas sobre a escalação irregular de um jogador que mudou totalmente o andamento de um campeonato? Qual a resposta para um clube que se diz impossibilitado de pagar pelo próprio estádio, mas que entra na disputa para contratar um dos jogadores mais caros da América do Sul? São muitas perguntas sem respostas, mas é típico dessa gente. Querem o bem de todos, mas nunca melhor que eles. Antes era o Flamengo, de onde vem o dinheiro? Agora é do Bahia. Ninguém se espera na competência, preferem se igualar na mediocridade. Quanto ao jogo Bahia-Atlético, espero que a diretoria nordestina faça a mesma pergunta o que aconteceu. Porque no ordenamento jurídico, quem faz a acusação tem a responsabilidade de comprovar que a alegação é verdadeira e caso não tenha resposta para próprias indagações, quem responda na frente de um juiz? Solidariedade à instituição e à torcida do Bahia. Infelizmente, no nosso meio existe uma minoria que não merecia o espaço que tem. Parece até que ele assistiu o vídeo que eu coloquei aqui no canal, porque eu falei exatamente sobre Palmeiras, sobre Corinthians, sobre Flamengo e ele foi muito bem na resposta dele, tá? E agora bora entender um pouquinho sobre o porquê, né, que esse rapaz, ele atacou tanto Bahia. Vamos lá, vamos ouvir aqui um pouquinho, ó. Então nós precisamos que essas investigações, porque é tudo muito bonito, ah, o Grupo City vai investir no Brasil, tá contratando todo mundo, né? Só que isso precisa ser feito dentro da lei, dentro dos parâmetros legais. Não é justo chegarem aqui com capital internacional, começarem a contratar todo mundo e não se submeterem às mesmas regras que o Juventude, que o Sport, que o Goiás tem que se submeter. Não, tem que ser igual pra todo mundo. Então nós, caso essas investigações levem ao rebaixamento do Manchester City, nós queremos a investigação aqui no Brasil também. E quem sabe, é um sonho que eu tenho, essas investigações mostrem também o que aconteceu no jogo Bahia e Atlético Mineiro na última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado. Porque eu não engolir o que aconteceu naquele jogo e até o dia que eu tiver um microfone na mão, um computador, um celular, eu vou perguntar, o que aconteceu no jogo Bahia e Atlético Mineiro na última rodada no dia 6 de dezembro do Brasileiro do ano passado? Quem sabe, se fizerem uma investigação profunda, encontrem também esta resposta. O que é que acontece? Por que ele está se referindo ao jogo Bahia e Atlético Mineiro? Porque o Bahia venceu, o Vasco venceu, mas o Santos perdeu pro Fortaleza. Sim, então, e o que é que tem a ver isso? O que é que tem a ver? Que vocês vão entender agora o motivo, um dos motivos que esse rapaz está com tanta raiva? Primeiro eu vou trazer aqui pra vocês, ó, terceiro tempo, que fim levou? José Calil. Descendente de Tchecos, José Calil, fervoroso e assumido torcedor do Santos. Assumido torcedor do Santos. Nasceu em São Paulo, 4 de agosto de 63, jornalista, competente, eu já não posso concordar, né? E aí aqui embaixo também fala, ó, em setembro de 2012 voltou a trabalhar na Rádio Transamérica como comentarista e apresentador. Ele é torcedor do Santos, é por isso que ele está com tanta raiva. Espera aí que vocês vão ver mais, calma aí. Olha a cara dele de tacho quando o Santos caiu pra segunda divisão. Eu vou colocar pra vocês aqui agora. Olha a cara dele de tacho. Você deve estar despedaçado com o seu coração, né, Calil? Vê o time que você torce, que você tem um carinho todo especial, tá toda hora em Santos e o time vai disputar a segunda divisão, José Calil. Boa tarde, Calil. É, boa tarde. É tudo isso que é possível, né? É um dia muito triste pro torcedor do Santos que nunca mais vai sorrir da mesma forma, né? Nunca mais. Essa é uma mancha que não sai nunca mais. Eu respeito todas as opiniões, mas eu não concordo que cair seja bom porque depois levanta. Não, 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 não. Cair... É um pedaçado com o seu coração, né, Calil? Vê o time que você torce, que você tem um carinho todo especial, tá toda hora em Santos e o time vai disputar a segunda divisão, José Calil. Boa tarde, Calil. É, boa tarde. É tudo isso que é possível, né? É um dia muito triste pro torcedor do Santos que nunca mais vai sorrir da mesma forma, né? Nunca mais. Essa é uma mancha que não sai nunca mais. Eu respeito todas as opiniões, mas eu não concordo que cair seja bom porque depois levanta. Ah, meu Deus do céu, tá explicado agora, gente, por que que ele tá com tanta raiva do Bahia? Porque o Santos caiu e ele é torcedor do Santos, velho. Ele é torcedor do Santos. Eu tô muito... Agora eu tô feliz que o Santos caiu, viu? Me desculpe, torcedor do Santos, mas agora eu tô feliz. E aqui, ó, a conta dele do Twitter, essa é a conta dele do Twitter, e os torcedores do Bahia foram pra cima, velho. Rafael botou lá, ó, você é uma vergonha pra categoria. Espero que o Bahia processe. Nós sabemos que esse choro é porque não dá para o eixo admitir que o dinheiro mude de lugar, né? Flamengo, Palmeiras, Galo, Corinthians, Cruzeiro, times que sempre gastaram muito, mas o Fair Play só agora. Aí ele colocou, e eu nem comecei a falar ainda. Você tem o quê pra falar, Calil? Você não tem nada pra falar, Calil? Fica na tua, rapaz. Você vai ter que engolir o Bahia. Goste você ou não. E ele botou, e você vai engolir meus pedidos de investigação. Impedido não, você acusou. Você acusou. Suas suposições sobre uma possível fraude no jogo entre Bahia e Galo não podem ser ignoradas. Você deve ser responsabilizado judicialmente por essa declaração leviana e irresponsável. Alô, é ser Bahia? E aí ele botou, claro que não pode ser ignorada, tem que ser investigada. Central Bahia, qualquer um pode pegar o microfone pra falar merda. E assim, tem um bocado de comentários aqui, torcedores do Bahia. A nação invadiu lá o perfil dele no Twitter, tá? E assim, velho, tá explicado. Sentiu a pancada, mais um que sentiu a pancada, mais um que tá sentindo. E pra acabar de completar, o cara é torcedor do Santos. É por isso que ele tá com essa raiva toda, porque o Santos tomou pancada do Fortaleza e o Bahia meteu uma goleada no Atlético Mineiro. Então, se o Bahia tivesse perdido pro Atlético Mineiro, quem cair era o Bahia. Só que o Bahia ganhou. Só que o Bahia ganhou. E ele não aceita. Aceita, meu filho. Aceita, ó. Aceita que dói menos. Que é Bahia, papá. Respeita o maior do Nordeste. Respeita o mais rico do Brasil. Tamo junto. Até a próxima nação. Você é Bahia? Então você tá no lugar certo. Fui. E aí E aí E aí